Garrafeiro, qual é a diferença do amor do pobre para o amor do rico? O amor do rico, já está falando, é amor, ele chama amor. Aí quando a filha do rico está apaixonada, fala para a mãe dela, diz mãe, eu estou apaixonada pelo Jefferson, ele está fazendo medicina lá junto comigo, e nós nos conhecemos, e o pai dele tem fazenda no Mato Grosso, e tudo. E já o pobre disse, aí a mãe disse, o Antônio está enceguerado naquela mulher, enceguerado, encurtido, sabe como é encurtido? Aí o pobre não tem amor, tem cegueira, encurtição e influência, meu pai dizia. Agora o rico não, o rico é o amor, as coisas do rico é diferente, amor e tal, aí manda mensagem, o pobre não. Aí o pobre, logo quer saber de Salgar, ia acurtir, para estar fazendo menino, para andar com a venta cheia de catarro, e a mulher bota ele na justiça, e ele dá disso para o juiz, então eu só posso dar cem por mês, para a Rosilândia. Ele estrapalhado é pobre.